Está calor, não é? Eu sei, não sejas mariquinhas, mas fez um treino de kettlebell, à antiga, não viste? Vais começar a saltar a corda dois, três minutinhos, só para soltar, ok? Levanta-me esses batimentos cardíacos, estás a ver o baú lá ao fundo, caixote livre, e o vídeo ao contrário para que tu não podes ir ao grego. Exato. No way out. Agora, pegas no kettlebell, rosinha primeiro, levezinho, vamos aquecer um bocado as manápolas, aqui, para um lado e para o outro, só isto. A malta que tem muito dorsal vai ter dificuldade em fazer este. Eu estou à rasca. Agora, uns bons dias para fazer um bocadinho o alongamento dinâmico da parte de trás. Cuidado com a lapela. Abraças bem o kettlebell e, com as pernas ligeiramente fletidas, vais fazer a alavanca do tronco até aqui. Exatamente em cima. Sente bem a parte de trás das pernas, os posteriores a alongar. Próximo exercício. Passas daquilo que poderia ser um kettlebell swing, mas vais fazer aqui uma pequena troca para segurar bem na bola do kettlebell, aqui. Boa. Só isto. Passados 5 repetições, vais cair em agachamento, aqui. De frente. Aqui. Só mais um. Exatamente. Daqui passamos para press. Muito importante, eu não quero que tu ponhas o kettlebell, a bola do kettlebell em cima do ombro descansar aqui. Eu vejo tanta malta a fazer isto. Isto irrita-me terminantemente. Vais fazer para dentro. Estás a ver os monjos Shaolin quando fazem a sua saudação? Se não sabes, estás a ver a foto, pronto, é assim que eles fazem a saudação. Metes para dentro aqui, juntamente ao peito e depois daqui é que sobes cá para cima. Portanto, com rotação interna. E depois trocas. E o último exercício do aquecimento, antes de passarmos para o trabalho técnico, vai ser os windmills. Portanto, numa posição overhead, acima da cabeça, esticado. Lembra-te, o teu ombro não é suposto subir, no contrário é suposto descer, que é para ficares bem com o teu dorsal engaged, bem ativo. E agora o que tu vais fazer é com os pés ligeiramente virados para o lado contrário. Vais fletindo a perna da frente, a perna dianteira, vais cá abaixo, torcer bem o teu tronco, mantendo a posição e depois voltas cá acima. Mais uma vez. Exatamente. Isso. Aquece bem essa zona média. É bom que fujas. Portanto, o nosso aquecimento foi feito com o peso de Hello Kitty, cor de rosinhas, de menina. Agora vamos passar gradualmente a um peso superior, portanto, vamos passar para o peso de senhora. Muito importante, mesmo nesta fase e mesmo que tu sejas um aluno intermédio ou avançado, uma coisa que acontece muito à medida que tu vais subindo o peso é que o impacto magoares o teu antebraço. Eu passo, às vezes, dias e semanas à rasca do antebraço por causa do banging, porque nem sempre a técnica sai perfeita quando estás fazendo um treino de alta intensidade. Portanto, a BoxPT tem aqui uns punhos protetores, que não só tem uma placa que protege os antebraços, como também limpa o suor e pá, dá estilo, dá estilo para carasas. Outra coisa, é pá, acabar com aquela merda daquela posição que eu estava a falar há bocado, que eu acho que devia haver uma lei contra essa merda, que é meter aqui o kettlebell em cima do ombro. É pá, é muito mais fácil teres a noção de que o kettlebell deve, de facto, encaixar o teu antebraço e fazeres aquela posição quase como se estivesses a andar à luta e quiseres proteger. Estás a perceber? Por isso, pá, vamos acabar com isso uma vez por todas e isto pode ajudar, vou meter o link na descrição, mas agora vamos ao que interessa. O nosso treino vai ter apenas três exercícios e cada um deles, logo a seguir, tens um carry. Neste caso, vamos pôr distâncias de 15 metros e após cada um destes exercícios, na posição em que tu terminas o exercício, vais andar com o kettlebell até ao outro ponto. Primeiro exercício, vamos só trabalhar a técnica primeiro. Com os pés à largura da cintura, vais fazer o peso morto. Os kettlebells devem estar ao lado do corpo, ao lado dos pés, pernas ligeiramente fletidas, dobra na anca, coxas direitas e trazer até cá acima. Faz mais uma vez, aqui, contrai bem os glúteos na parte final e logo de seguida vais andar os 15 metros. É muito importante que tentes fazer o exercício, neste caso vão ser sete repetições e sete rondas ao todo. Mas sete repetições de cada exercício. É muito importante que faças os sete peso morto, os sete deadlifts e depois vais a andar sem nunca largar os kettlebells. Só podes largar depois destes 15 metros. O próximo exercício vai ser o double kettlebell clean. O que tu vais fazer é, com uma postura bem aberta, quase como se fosse uma posição de sumo, bem afastada, biqueras ligeiramente apontadas para fora. Trazes o kettlebell aqui ao centro e sobes até aquela posição que eu estava a falar, o front rack. Lá está, mais uma vez, vais-te fazer sete repetições e depois vais a andar os 15 metros. Poderás largar nessa altura e o último exercício será shoulder to overhead, do ombro até cima da cabeça. Já sabem que eu gosto de falar em inglês. Daqui desta posição, pode ser só press, pode ser push press ou pode ser push jerk. E depois destas sete repetições, andar. Isto tu viste foi uma ronda. Vai subindo o peso, trabalha bem essa técnica e vamos dar-lhe forte e feio. Vou-te mostrar uma ronda inteira para tu veres, mas com kettlebells de homem. 30 ou 10 quilos. Tchau. 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 Tchau.